O que é o pintor alemão Albrecht Turet? Olá, bom dia. Vou mostrar-vos uma pintura que representa São Lucas. Há 500 anos o pintor alemão Albrecht Turet faz uma viagem pelos Países Baixos e desroca-se propositadamente a Bruxelas. Depois, contei ele que teve que dar uma pequena corjeta a um empregado para lhe abrirem um retalho que estava no Palácio dos Contos de Nação. Dizem que valeu a pena o esforço e a corjeta porque se deparou com uma fantástica, uma extremamente bela pintura do mestre Hugo. Esse mestre único era Hugo van der Gose, talvez a mais fascinante personalidade da pintura flamenga da segunda metade do século XV. Hugo van der Gose nasceu provavelmente no início da década de 40 e é referenciado pela primeira vez quando é aceito na corporação dos pintores de galho como mestre em 1467. Tem uma carreira muito teórica, trabalhando para a comunidade estrangeira que negociava nos Países Baixos e também para os Ducos da Burgonha. Mas em 1475, no auge dessa carreira, tem uma crise mística e entra como donato para o convento da cartucha de Bruxelas. O van der Gose inaugura, talvez na pintura flamenga, um género de artista perseguido pelo seu gênio e, de certa maneira, também perseguido pelo destino. É uma personalidade depressiva, com tendências suicidas e acabará por morrer ainda muito jovem em 1482. O que o van der Gose trouxe de novo para a pintura flamenga foi, sobretudo, um novo tipo de realismo, um realismo mais cru, muito atento não só à beleza, mas também à rudeza e a personalidades e rostos muito vincados. Também um novo tipo de enquadramento que se distancia do enquadramento axial central da tradição de Van Eyck e também um novo tipo de iluminação, como aqui se vê, uma iluminação crua que esquadrinha todas as figuras e todos os objetos. A pintura que Durer viu no Palácio dos Nassau em Bruxelas era um São Lucas pintando uma virgem. Era uma pintura famosa que desapareceu e que sabemos que tinha um São Lucas, como este, e da outra parte a virgem com o menino a ser pintada. O quadro do Museu da Arte Antiga é uma réplica dessa pintura, só confinada ao São Lucas. Sabemos que a pintura original era um único painel. Como disse, ela desapareceu, mas houve várias cópias. Uma delas, pintada por Quintin Médicens, foi depois gravada por António Vieirares e é essa gravura que conhecemos. No caso da pintura do Museu da Arte Antiga, não era certamente um único painel, porque, como podem ver, toda a pintura tem uma rebarba, tem um pequeno boco que não é pintado e que nos diz que este painel era um painel isolado, provavelmente em articulação com um típico que teria, então, a virgem do outro lado. As pinturas eram sempre pintadas dentro da moldura, como, aliás, neste parte se mostra por esta tábua pronta a pintar e já emmoldurada. Ela dá-nos o interior de um ateliê de pintor, com todos os seus objetos, a paleta, o cavalete, a tábua pronta a ser pintada, os potes com os preciosos pigmentos, todo um conjunto de artefactos. E há algumas dúvidas, os historiadores não se põem de acordo sobre se será mesmo uma pintura do que vai ter com osso, uma pintura feita no seu ateliê, é certamente uma das grandes pinturas do Museu Nacional da Arte Antiga.